O presidente Andrés Manuel López Obrador criticou as manifestações dos trabalhadores do Judiciário por causa da recepção de 13 fiduciários, embora tenha reiterado que os trabalhadores têm a liberdade de se manifestar. Ele disse que é vergonhoso que eles estejam defendendo os privilégios de funcionários de alto escalão. Depois que o Morena e seus aliados aprovaram na Câmara dos Deputados a eliminação de 13 fiduciários, López Obrador pediu aos advogados do país que analisassem se a ordem constitucional seria quebrada diante um recurso de inconstitucionalidade que poderia ser apresentado por legisladores da oposição uma vez que seria resolvido pelo próprio Judiciário. Verso 21 E aí E aí E aí Obrigado.